o pessoal tudo bem com vocês vão seguir mais um passo a passo que me pediram muito um vaso estilo taça mas com base certo então eu estudei aqui alguma alguma coisa bem bacana e vou passar para vocês certo então eu vou usar meu molde uma tampa desses de de balde de roupa certo aqui já está a tampa que é do mesmo jeito essa daqui coloquei o plástico dentro para o tecido não pregar e cortei dois tecidos redondos para colocar aqui e fiz essa massa de cimento e areia eu usei é três desse de cimento para uma de areia certo e água e agora que eu vou fazer com um pano já umedecido eu vou envolver aqui dentro vamos colocar aqui o primeiro pedaço do tecido vou abrir ó centralizar bem aqui o meio estirando bem vai passando um pouquinho de massa e agora eu venho com o outro por cima estirar bem aqui aí com a massa nós vamos só dando esses esses fortes para ficar mais forte né o nosso vaso essa massa aqui que sobe vai daqui preenchendo mais para ficar mais resistente então essa parte aqui está pronto vamos esperar por 24 horas para secar certo aí agora vamos precisar de um pedaço desse areia desse aqui de cano pvc certo e um pedaço com a tira de tecido para envolver todo esse cano enrolar ele todinho aí com um pedaço de arame ó vamos prender aqui o cano para aderir melhor a massa no cimento certo aí vamos reservar aqui um pedacinho aí endureci mais a massa aqui ó coloquei mais cimento e um pouquinho de areia e aqui vai ser a nossa base vamos colocar tudo isso aqui dentro aqui eu marquei ó essa parte aqui do cano aí eu quero tirar um pouco isso aqui fora e aí 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 e agora só esperar essas duas peças secar por 24 horas para a gente começar os acabamentos então pessoal essa peça aqui eu já tinha pronto aí fiz uma massinha assim de cimento e fui fazendo o reboco nela todinho por dentro e por fora também certo e agora vamos dar um acabamento aqui nessas bordas que eu fiz ó eu cortei dois pedaços desse de tirar assim ó fazendo esse 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 buleadozinho aqui aí eu vou só envolver aqui na lata de cimento E aí vamos pegar agora aqui ó um tecido tecido esse aqui é TNT pessoal que eu estou usando certo Aí vem aqui, ó, aí faz só um transidinho assim, ó, essa parte todinha aqui, certo? E isso eu vou fazendo nessa peça toda. Ó, pessoal, eu tenho essa base aqui pronta, certo? Então eu vou só umedecer aqui e passar essa massa aqui, ó. Eu já tinha iniciado aqui, certo? Tem que deixar bastante liso. Pronto, fica assim. Depois só é, ó, ajustar aqui. Essa base aqui eu já fiz com outro molde, essa parte de baixo. Agora eu vou umedecer aqui em cima, ó. Colocar a massa assim, toda ao redor, certo? Ops, agora eu vou colocar aqui, ó, certo? E aqui começa a moldear e prender toda essa, essa, o vaso aqui agora com essa massa aqui embaixo, ó. Porque aqui a câmera, enfim, é só aqui embaixo pra mostrar. Aqui, ó. Então aqui fica igual uma sainha, né? E tem mais outra coisa que eu vou mostrar a vocês que eu não mostrei ainda. Aí isso eu vou fazer nele todo ao redor. Então, pessoal, já prontei aqui, ó, já prendi. Aí nesse daqui, ó, tem que vir com um pau, até um cabo de vassoura, pra fazer aqui no meio o furo pra drenagem, certo? Aqui não dá pra ver, mas quando secar eu mostro. Eu já tinha feito nesse aqui já, certo? Agora vamos esperar secar. Então, pessoal, agora vamos fazer a boneca pra decorar o nosso vaso, né? Eu peguei essa base que eu já tinha pronta. Aqui, ó, só peguei um ferro, coloquei dentro de uma vasilha e coloquei massa. E uma boneca já usada. O que é que eu vou fazer agora? Vou prender ela aqui. Ajeitar. E prender ela aqui. Com fita mesmo. Aí agora, pegar papel e preencher aqui com fosso vestido. Aí eu vou prender do mesmo jeito. Ajeita aqui, ó. Sobre aqui o braço. Então, pessoal, já envolvei aqui, ó, a boneca com papel alumínio. Aí cortei pedaços e tentei assim, ó. Largo. Esse aqui. E um mais fininho. Pra o fininho vir pra cá. Enrolar aqui a parte do braço, certo? E aí E aí E aí E aí E aí Ó pessoal, já envolvei aqui com tecido Coloquei esse pano aqui Certo? Aí com essa massa aqui de uma de cimento para uma de areia Vamos só modelar a parte aqui da cabeça Não precisa ser uma coisa muito arrumada Não, porque a ideia é que seja rústica Certo? Aí vai ajeitando aqui Colocando aqui atrás Aí agora, com essas tirinhas aqui Vai fazendo aqui o cabelo Da forma que você quiser Pode encher todinho Então pessoal, aqui já está pronta a boneca Que é estilo samaritano E com a pontinha da faca Vou fazendo só umas Só marcaçãozinha assim Do fio do cabelo Certo? Aqui ó A ideia é como eu disse Que ela fique bem rústica A boneca bem Com os cabelos bem longo Mas vocês podem definir o tamanho que vocês quiserem Do cabelo Pode ser careca também Pronto, agora vamos esperar a peça secar E finalizar os acabamentos Ó pessoal Eu já pintei, secou A nossa peça Certo? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou usar essas duas cores aqui Que é a cor cobre E a cor ouro Depois eu vou envernizar Tudo com tinta e verniz spray Certo? Aí eu vou começar com esse cobre aqui Ó pessoal Finalizei assim Eu coloquei essas plantas aqui artificial Porque eu não encontrei natural Certo? Mas ela fica assim E vamos finalizar por aqui mesmo Quem já gostou Se inscreve no canal Deixa um joinha Compartilha esse vídeo Na redes sociais de vocês Espero muito Que vocês tenham gostado Do passo a passo Certo? E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo Tchau, tchau.